Fala, galera! Nosso tema hoje é soma e subtração de radicais. Vamos relembrar aqui o nome dos elementos de um radical. Esse cara aqui, que é a base, o A, o nome dele é radicando. Esse elemento que fica em cima da raiz é o índice da raiz, é um número que fica pequenininho aqui em cima da raiz. Esse elemento que está em cima do radicando, em cima da base, é o expoente do radicando, e o D é a nossa raiz. Então, para somar e subtrair radicais, só podemos fazer essa soma e subtração quando temos índice e radicando iguais. Por exemplo, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A. Eu tenho uma raiz quadrada de A mais uma raiz quadrada de A igual a duas raízes quadradas de A. Quando eu tenho raiz cúbica de X mais duas raiz cúbicas de X, eu tenho aqui radicando iguais, índice iguais, então posso somar. Tenho uma raiz aqui, mais duas aqui, uma mais duas, três raízes cúbicas de X. Beleza? Então, vamos resolver aqui um exemplo. 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. As raízes são iguais? São os índices e os radicandos são iguais. O que a gente faz? Vamos somar as partes inteiras. Podemos agrupar primeiro 2 mais 5. Repetimos a raiz. 2 mais 5, 7 raiz quadrada de 3. Muito fácil quando as raízes são iguais. Outro exemplo, 4 raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Eu tenho as raízes iguais, os índices são iguais, os radicandos são iguais. Então, basta eu somar e depois subtrair as partes inteiras. Eu vou agrupar primeiro aqui. Quando eu não tenho ninguém aqui é porque é 1. Então, eu vou agrupar 4 mais 2 menos 1. Vou repetir a raiz cúbica de 2. 4 mais 2, 6 menos 1, resposta 5 raiz cúbica de 2. Agora, o problema é quando acontece radicais diferentes. Quando aparece uma expressão com radicais diferentes, o cara embola, ele soma tudo isso aqui e acaba errando na prova. O que você tem que fazer? Você tem que transformar essas bases, esses radicandos, em raízes iguais. Para você fazer isso, você vai fatorar, você vai decompor esses números em fatores primos. Vamos pegar primeiro 18. 18 por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Beleza, fizemos a fatoração. O macete que eu falo para você é o seguinte, você vai sempre formar pares para encontrar números ao quadrado. Por quê? Porque as raízes são raízes quadradas. Vou explicar isso mais na frente para você. Então, você formou pares, ficou 2 vezes 3 ao quadrado, é a forma fatorada do 18. Então, você vai substituir o 18 pela sua forma fatorada. 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, vamos pegar o próximo número, que é o 50. Vamos fazer a fatoração do 50. 50 por 2 dá 25. 25 dá por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Beleza, forma fatorada. Vou formar pares, peguei o 5 com 5 ali, dá 5 ao quadrado. Então, a forma fatorada do 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Vou substituir o 50 pela sua forma fatorada, 2 vezes 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 2, posso repetir, não dá para fatorar o 2, já está fatorado. Agora, o 8 é o próximo número. Vamos fatorar o 8. 8 dá por 2, dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Agora, aqui está, olha só. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo. Porém, aquele macete que eu falei, pega e forma pares para formar números ao quadrado. Então, você ficou com 2 vezes 2 ao quadrado, porque aqui é a raiz quadrada. Então, você vai substituir o 8 pela sua forma fatorada, que é 2 vezes 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Como a raiz é a raiz quadrada, Eu vou relembrar você que quando eu tenho a raiz na base A, o radicando é A, raiz enésima de A elevado a M, eu posso repetir essa base, elevado a um expoente fracionário, onde esse M, que é o expoente, vai ser o numerador da fração, e o N, que é o índice, vai ser o denominador. Ou seja, vou transformar isso aqui em uma base exponencial. Macete. Olha só. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Quem está aqui embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Esse é o macete. Exemplo. Se eu tenho uma raiz de A, raiz cúbica de A elevada a 3, notem que o expoente é igual ao índice. Desenvolvendo essa propriedade que a gente acabou de ver, olha só, repetimos a base, quem está na sombra vai para o Sol, e quem está no Sol vai para a sombra. Como são iguais, 3 dividido por 3, vai ficar A elevado a 1, todo o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o que a gente nota? Quando eu tenho o índice e o expoente iguais, podemos simplificar essa raiz com o expoente, que vai dar o mesmo resultado da base. Então, com isso, nessa expressão aqui, eu tenho 3² dentro de uma raiz quadrada. Então, eu tenho o índice, aqui a raiz quadrada, e o expoente iguais. Eu posso simplificar essa raiz com o expoente e jogar esse 3 para fora da raiz. resumindo, todo o número que estiver ao quadrado dentro da raiz quadrada, você corta o expoente com a raiz e joga ele para fora. Quem sobrou lá dentro? O 2. Então, eu joguei o 3 para fora, sobrou o 2 dentro da raiz. Da mesma forma, eu tenho aqui, raiz quadrada de 2 vezes 5². O 5 está ao quadrado dentro da raiz quadrada. Posso simplificar esse 2 com a raiz, jogo o 5 para fora, sobra quem lá dentro? O 2. Então, eu joguei o 5 para fora, sobrou o 2 lá dentro. Menos raiz de 2, eu posso repetir. Aqui também, nessa raiz, eu tenho um 2², eu posso simplificar esse quadrado com a raiz, jogo ele para fora, sobra esse 2 lá dentro. Joguei ele para fora, sobrou o 2. Agora sim, eu tenho uma soma e subtração de radicais iguais. Vou somar as partes inteiras. Coloquei 1 aqui, porque é 1 raiz quadrada. Então, agrupando essas partes inteiras, ficou 3 mais 5, menos 1, menos 2. Repito a raiz de 2. Fazendo essa soma, resposta 5 raiz quadrada de 2. Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lierz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, suas sugestões, suas críticas, seu pedido de aula, algum assunto que você queira que eu poste aqui para você. E não esqueça de se inscrever no canal. Clique aqui no botãozinho e se inscreva para você não deixar de perder todas as nossas aulas. Temos o Enem passo a passo, todas as questões voltadas para o Enem de 2017. Também temos questões de nível médio, questões de álgebra, geometria, aritmética. Temos truques matemáticos também. Estou ensinando vários truques de matemática para você fazer com o seu professor. Seus colegas, e as aulas eu posto todas as terças e sextas-feiras. Todas as terças e sextas temos aulas novas para você. E além disso, clique aqui nessa aula para você não deixar de perder. É uma aula muito interessante e você vai gostar. Um abraço do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí